Eu desafio você saber mais do que eu nesse desafio musical do TikTok. Adivinhe pelos emojis. Vamos ver. Ah, da eminivicosa, shinclete, sobe desce, tchou-te-tchou-te-louquesto. Não é? Será que é ela? Uma eminivic, uma mugose cichlete. Ai. Uh. 1 a 0 já, hein? Ou não, você acertou, então dá 1 a 1. Vem dançar com a gente. E dá 1 dá para... Oi. Vamos ver, segundo. Manda pra gente. Tubarão, coração. Ah, tubarão, te amo. Falcão, não é não? Ah, acho que é lá. Tubarão de coração. Oi. Oi. Ainda bem que é só acertar uma musiquinha, né? Não tem que fazer nenhuma dancinha. Porque se tivesse que fazer dancinha, aí a vergonha estava garantida. Você dançar nada. Vocês iam ganhar com certeza. É. Eu sei só o ritmo, não sei a música, então tá errado isso. Não pode ver. Ah, eu sei só o ritmo, não sei a música. Como que é? Ah, eu sei só o ritmo, só. Só isso. Adivinhe pelos emojis. Adivinhe pelos emojis. Vamos ver. Vixe, pera aí, pera aí, pera aí que agora complicou o trem. Um gato, uma dançarina e uma moto. Um gato, dança... Gato. Nossa, não sei. Se você sabe, você tá na minha frente já, não sei. Não sei, não sei, não sei. Gato. Gatinha, 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 quero ver você... Nossa, nem passou na minha belga. Não, nem passou. Ai, perdi, eu volto. Vamos ver. Wolve. Ah. Claro, gente. O nome já fala o próprio personagem. Olha lá, ó. Dami tu cosita. Obrigado, obrigado de nada. Tá obrigadinho, tá de nadinha. Ai. Dami tu cosita. Ai. Quem está cantando? Eu tenho um cachorro que é meio sem noção. Adivine quem está cantando. Ah, é um muçulmano. Acho que é um muçulmano. É uma das paródias do muçulmano, não é? Ah. Você é louco, brabo, grande. Vamos ver o sétimo. Quem está cantando? Ah. Adivine quem está cantando. Ana Castela Boiadeira, grande. Chama. Minhas amigas aí, ó. Veio almoçar aqui em casa ontem. Ei, doidinha ela. Ah. Meu Deus. Eu achava que eu era muito bom nisso. Achei errado. Bebê, rua, chorando. Bebê. Nossa, noceles, meu. Noceles. Você consegue adivinhar? Você consegue adivinhar? Não adivinhei. Tô curioso. Nossa, não. Bebê, rua, água. Nossa. Explodiu a mente. Nossa. Não foi dessa vez, amigo. Musical. Adivinhe pelos emojis. Adivinhe. Vamos ver. Dois carinhas, uma arma e defesa. Um escudo. Dois. Eu estou tentando adivinhar. Dois. Dois. Não sei. O quê? Você consegue adivinhar? Tô muito ruim, mano. Do TikTok. Das é famosa a música aí. Certeza. Oxe, mas nossa. Pena, agora viajaram. Legal. Como isso aqui parece casca de bala? Você tem uma arma e um escudo? Ah. Errei. Tava fácil assim, gente. Você acertou? Eu errei. Tava fácil assim. Não sabia, não. Desafio musical. Ah. Vamos ver. Adivinhe pelos emojis. Oh. Loira. Não é loira. Eu acho que é loira. Cowboy. Cavalo. Loira do cavalo. Loira. Ah. Eu não sei. Será que é da boiadeira? Será que é da Enrolados lá? Do filme Enrolados? Você consegue adivinhar? Ah. Eu não sei. Eu não sei. Me perdoe, gente. Eu achei que eu ia saber. Bom. Se você sabe isso daí, você já tá rindo da minha cara. Você tá rindo da minha face. Porque eu não sei mais nada. Ah. Eu não sabia. Eu acho que eu nem ouvi essa música, gente. Nunca vi nem a música. Tô muito ruim. Quem tá cantando? Ah. Os grandes. Adivinhe os bananinhos ali. Amarelo. Você é louco. Os caras mais engraçados que existem. Eles nem sabem falar nossa língua. Isso é doido, né? Olha lá. Eles nem falam português. É muito gostoso. Desafio musical. Vamos ver. Ouve bem. Essa luz que do mar bate em mim. Me invade. Adivinhe quem está cantando. Amor. Nossa. Braba. Esse filme eu já assisti 800 vezes. Essa luz que do mar bate em mim. Me invade. Bom. Bom. Eu gosto. Gosto. Da Disney eu gosto. Tem filme de Disney. Vamos ver agora. Vai, Bantier. Supera agora. Praia, beijinho, coração. Meu Deus, Bantier. Por que você nasceu, mano? Por que você veio ao mundo? Eu não sei. Eu não sei. Um simples desafio de emoji. As músicas pelos emojis? Não sei. Praia. 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 Não sei praia. Praia, coração. O que eu mais quero é de amar na praia. Maná, praia. Ah. Ah, era esse então. Desafio musical. Oh, não. Não sei. Ah. Hum. Ah, eu não sei. Eu não sei. Meu Deus, por que eu não sei? Para de ir da minha cara. Por favor, para de ir da minha cara. Eu não sei, mano. Ah. Meu Deus, que música que eu vivo? Acho que não tô bebendo no Brasil mais, não. Tô bebendo lá na... Bárbara do Mar, só pode. Não sei de nada. Quem está cantando? Ah. É Melivique. É Melivique. Fácil. Quem está cantando? Essa é a hit do momento. Não tem como. Não sei. Gira. Oi. Desafio musical. Eu só sei que coisa de isso daí, ó. Sei, sei que coisa pra criança lá. Lá, Melivique. Dê muito gostei. Sabe isso que eu sei? Quem está cantando? Continue a nadar. Ah, adore. Continue a nadar. Adore. Quem está cantando? Adore. Grande. Ela fala balinhês. Quem está cantando? Nossa, acho que é Lucas Neto, não é? Ia falar Matuei, mas... Acho que não é Matuei, não. Lucas Neto. Ah, ele mesmo. Meu mundo já mudou. Nossa, onde isso tem Matuei, Butchê? Nossa, mano. Que vergonha. Adivinhe pelos emojis. Vamos ver. Ah, agora eu sei. Está fácil. Estou perdido na 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 com o cruzeiro do Neymar. O Neymar. O Neymar. Essa aí, não é? Do Neymar. O Neymar. Oi. Essa eu sei. Desafio musical. Complete a música. Ah. Vou mandar uma proposta Que não dá pra recusar. Nada uma balinha, amor. A minha menina, minha moça. Me faz esse papo. O outro haus na língua, amor. Ai, ai, ai. Eu sei isso. Meu Deus, mãe. Desculpa, mãe. Eu sei, hein? Não sei como eu sei. O TikTok vai dar uma premisa na música. Olha lá. A língua, amor. Parecendo um cabocinho, minha moça. É o TikTok que eu canto. É o TikTok. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Vamos ver. Ah, certeza que é a Ana. É a Ana da Frozen, não é? Claro que é, ó. Brincadeira, gente. É Billie Eilish. Billie Eilish. Ela mesma. Você sabe o que significa essa música aí, né? Não sei não. Desafio musical. Vamos ver. Quem está cantando? Na corrente, meu relógio tem branco e rosê. Sobrou só uma toé ou a Ana? Quem está cantando aqui? Ah, é a Ana, na certeza, ué. A Ana que está mais grossa aí. É uma toé, galerinha. É uma toé. Matiolas. Matiolas. Vim daos. Vim daos. Vamos ver. Quem está cantando? Ah, mas, Jane, não sei se você acha que eu estou com uma cara de um paspalho. Sobrou só ela. Quem será? Quem será que está cantando? Eu não sei. Minha cabecinha não está funcionando. Claro, né, Lom? Deixe nos comentários as suas respostas. E aí, você acertou mais do que eu? Deixe nos comentários que eu vou ler pra saber. Mas eu gostei desse joguinho aqui, eu gostei. Vamos jogar mais um, vamos jogar mais um. Então, bom. Nossa, esse daqui é grande, hein? Ana Castela. Ana Castelona. Ana Torres. Ana Montanha. Agora o nosso quadro, casando na igreja. Adivine quem está cantando? Ah, o Aladinho. Aladinho aqui no cantinho aqui, ó. É o Aladioca, não é? Nossa, esse tem cantor demais. Vamos ver se está bom mesmo. Quero ver se está bom mesmo. Se você perguntar a mim aqui, ó. Me falou, agora quero ver se está bom. Aladinho, acertei, hein? Mano, eu acho que é essa ursula aqui, ó. Eu acho, eu acho, eu acho. Mas vamos ver. Eu acho que é ela. Eu estou indo aqui assim. É a ursula, ela mesma. Ah, estou vendo, hein? Aladinho, eu estou me empatado. Nossa. Nossa grande, Elza. Grande dos cabelos brancos, de gelos. Oh, Deus. É uma beleza, né? Tipo assim, nunca esfriar um ar para você beber antes. Tomar suco sempre geladinho. Oi. É, essa Elza aí, ela tem os poderes bravos. Meu Deus, sei não. Sei não, sei não, sei não, sei não. Luísa Souza? Vamos ver, eu chutei. Ah, Anitta. Anitta. Oh, não. Errei, ó. Ah, Minions. Nós mesmo tinha a fotinha dele, essa minha que era a minha, não saiu pela coisinha, velho. Aqui tem alguns carpazes, porque você vê a foto aqui e dizem, ah, eu acho que é ela, entendeu? Adivine quem está cantando? Esse melody aqui, ó. Olha lá, ó. Adivine quem está cantando? É a música em inglês, parça. É a música em inglês, parça. É a música em inglês? Ó, tem essa Dua Lipa aqui, acho que essa Mega é em inglês também. Eita, nós. Acho que é, ah, o Dua Lipa, vou falar Dua Lipa. Ah, acertei. Vai mexer, vai mexer. O pai tá gringo. Adivine quem está cantando? Tá bom, pára do tape muito grande. É ele, é o nosso amigo. Adivine quem está cantando? É o chefinho. Chefinho, não, é chefinho, só nela. Ele me... Ele me detesta? Ele me inveja? Ó. Ah, é a Ana. A Ana, a Ana Conda. Canta igualzinho. Adivine quem está cantando? Ah, é moano, não é? Agora... Moano, acho que é a hora que eu sou. Nossa, por um momento, não tem um bom que se não quer a mente. Aí eu falei, nossa, será mesmo que eu tô... Se eu tomo uma sal, você enche assim? Adivine quem está cantando. Adivine quem está cantando. Ah, gente, que eu sei, que eu sei. Mas deixa aí nos comentários se você foi melhor ou pior do que eu. Ah, acho que tá difícil ser pior do que eu, né? Mas comenta aí pra eu ver. E tchau, tchau, mananinha.